A operação de retorno deverá ser feita, retorno, gente, o que é retornar? Você está indo nessa direção e quer passar aí no sentido oposto, totalmente o contrário, você quer voltar, retornar. Utilizando o seu acostamento, eu posso fazer retorno utilizando o acostamento? Pode, se não tiver um local apropriado, pode, você joga para o acostamento da direita, olha o trânsito nos dois sentidos, na hora que estiver livre, você vira a seta para a esquerda e retorna, tranquilo, então aqui pode. Nos locais determinados ou apropriados, olha, se é local apropriado, é que pode, então letra B. Nos trevos ou rotatórios, eu consigo fazer retorno? Consegue, chega lá, contorna aquele círculo lá e volta, também serve. Todas as alternativas acima estão corretas? Sim, essa é a resposta e a dica que eu dou é, em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta.